A Mecânica dos Comandos Clica aqui nesse aviãozinho que tem aqui embaixo Manda para os amigos que tem cachorro Eu peço isso para vocês Só isso que eu peço para vocês, beleza? Mais nada E apreciem sem moderação Tá bom? Isso aqui é feito para vocês Vocês que estão se conectando, se plugando de vários lugares do Brasil Sejam todos muito bem-vindos Gratidão enorme de ter vocês aqui Terça-feira maravilhosa Calor aqui no sul Hoje, conforme combinado Nós vamos ensinar o cachorro a andar junto Junto na metodologia do Free Shaping Tá bom? O que é o Free Shaping? É lapidação livre Modelagem livre O Free Shaping, então, é uma das técnicas de adestramento Tá, canino? Uma das que eu mais gosto de utilizar É o Free Shaping E depois, a que eu mais gosto de usar também É o Luring Ou seja, guia unificada O forçamento utilizando a guia unificada Tá bom? Então, para vocês que estão se conectando agora Muito obrigado pela presença Muito obrigado mesmo Feliz demais de ter vocês aqui Fica aí, não sai daí não Que hoje é comando junto Pessoal, muitas pessoas têm muitos problemas Quando vão passear com os cachorros Né? Então, vocês já devem ter visto aquela cena na rua Do cara andando com o cachorro Assim, o cachorrinho puxando Né? Cachorrinho que eu falo é modo de dizer Porque tem cachorro de 30, 40, 50 quilos Que puxa o dono Né? Eu acho um absurdo isso Né? É... A questão de você ter um passeio prazeroso Com o seu cachorro Não é deixar ele andar meia hora, 40 minutos Te arrastando na rua Tá bom? Então, um passeio prazeroso É quando o cachorro anda com você Ei! Quando ele curte o passeio Quando ele olha pro chão Quando ele anda do seu lado E senta E fica E brinca E interage Isso é um passeio gostoso Tá bom? Então, com técnicas de adestramento A gente consegue isso Alguns donos falam assim Ah, mas o meu cachorro É... Eu tinha um cachorro que ele andava juntinho Comigo, bonitinho Não puxava Eu peguei outro da mesma raça E ele é maluco É doido Destrói tudo É claro, gente Porque é assim, ó Cada animal Uma personalidade Tá bom? É igualzinho a gente Então, assim, ó Você pode ter cinco cães da mesma raça Cada um vai ter um comportamento diferente Porque cada um é um indivíduo E cada um tem um perfil Tá bom? É entender o que o cachorro quer Por que ele faz tal coisa Como ele pensa Como que ele raciocina Como que ele vê o mundo Tá bom? Então, pessoal Prestem bastante atenção Na live de hoje Que a gente vai começar Um comando bacana Que é o junto Eu digo que é um dos mais importantes É o cachorro andar juntinho Até pro dono ter prazer Durante o passeio Tá bom? Então eu peço pra vocês Que estão se conectando aí agora Convidem amigos Tem um aviãozinho aqui embaixo Clica nesse aviãozinho aqui E manda pra pelo menos Uns dois ou três ou quatro amigos Que tem cachorro Né? Se você tem aquele amigo Que tem cachorro Não interessa qual a raça Qual a idade Qual o tamanho Sendo cachorro Manda pra ele Esse link aqui Nessa live Pra ele se plugar aqui E assistir também Junto com você Tá bom? Pessoal Fico feliz demais De ter vocês aqui Já vi que a Tá, 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 tá Deixa eu ver aqui Já vi que a Ana Se conectou Ana, boa noite Estou aqui com a Maia A Golden Retriever Da Ana E hoje é a nossa Atriz É a Maia Tá bom, pessoal? A Maia vocês ainda não viram nas lives, hoje é a primeira aparição dela, acredito que na quinta-feira ela também vai dar continuidade na live. Quinta-feira que vem é o comando Senta, anota aí na agenda para vocês não esquecerem. Quinta-feira então é o comando Senta, ok? Vamos lá pessoal, a metodologia que vai ser aplicada aqui hoje é a metodologia Free Shape, ou então, aliás, a tradução é comportamento livre, tá? O Free Shape então, esse comportamento livre que o cachorro apresenta é aonde eu vou pagar de acordo com o que ele me der, tá bom? Então vamos lá, o que eu preciso falar para vocês antes de começar a live? Enquanto isso, pessoal, vai se conectando, vai convidando amigos, tá ok? É... eu preciso falar para vocês que estão se conectando aqui rapidamente, não quero demorar muito, mas eu preciso falar para vocês do grupo de apoio do WhatsApp. O grupo de apoio do WhatsApp é um grupo aonde donos que têm dúvidas, querem aprender coisas novas, querem ensinar um comando para o cachorro, querem ensinar o cachorro a andar junto, sentar, deitar, dar a pata, não fugir se der um portão se abrindo ou uma porta. Então, o grupo de apoio surgiu com o intuito de ensinar e tirar essas dúvidas dos donos na prática, tá bom? Como que funciona o grupo do WhatsApp então? Você paga R$25,00 válidos por 30 dias no grupo, tá joia? Então, esses 30 dias, eu e os outros amigos do grupo, nós vamos começar a conversar. Você tem a sua dúvida? Ah, como que eu faço para o meu cachorro deitar quando eu mando? Nós vamos trabalhar, mandar vídeos, tirar dúvida e toda a informação que você precisa para você alcançar o seu objetivo aí na sua casa com o seu cachorro, tá bom? Outra coisa que eu preciso falar, que é importantíssima também antes da gente começar essa live de hoje. O curso de adestramento, a mecânica dos comandos online. Esse curso existe, essa live de hoje aqui é integrante da mecânica dos comandos. Então, se você que está assistindo gostar do que aconteceu aqui, saiba que você pode adquirir o curso, tá? E começar a aprender aí na sua casa a adestrar o seu cachorro aí mesmo. A metodologia que eu vou ensinar aqui para vocês é clara, é limpa, não tem termos técnicos, é uma coisa muito fácil de se fazer. Se você prestar bem atenção como eu faço e fizer exatamente igual com o seu cachorro aí na sua casa, você também vai ter êxito, tá bom? Então, lembra sempre, cada cão um tempo de resposta, tá? Lembra sempre disso. Eu começo as suas lives com essa introdução, pessoal, porque tem algumas pessoas que tomam nota, tá? Então, algumas pessoas têm lá a apostila, vai escrevendo no caderno coisas que eu estou falando, tá bom? Porque se vocês prestarem bem atenção, isso é um curso online, tá bom? Isso é um curso. Então, aproveitem sem moderação. Eu estou aqui para falar, para ensinar, para transmitir, para compartilhar. Se vocês quiserem tomar nota, eu tenho certeza absoluta que se vocês aplicarem as técnicas aí na sua casa com o seu cachorro, você vai ter efeito, tá? Você vai ter êxito, tá bom? Então, voltando ao curso online. O curso online vai até o final do mês com a promoção de lançamento, que é 12 vezes de 38 reais, tá? Anota aí, 12 vezes de 38 reais. Quem se interessar, me chama e boxe, eu passo o link para você adquirir esse curso, tá bom? É um curso bacana, totalmente prático, com vídeos gravados de cães que não sabiam obediência e estão aprendendo. A ideia é exatamente você ver qual a dificuldade que você vai ter quando você começar a treinar o seu cachorro aí na sua casa, tá bom? Então, o curso online, a mecânica dos comandos, existe por 12 vezes de 38 reais, tá joia? É menos da metade do valor que eu cobro num pacote de obediência básica aqui em Cascavel para os clientes, beleza? Fica a dica, então. Vou chamar a nossa atriz de hoje. A nossa atriz de hoje é a Ana. Ela chegou aqui com a obediência básica. Vamos trabalhar a obediência básica com ela e entregar ela para a Ana. E obedecendo junto, senta, deita, fica e vem, ok? E eu quero mostrar para vocês hoje, então, o comando junto. Para isso, pessoal, eu vou usar petiscos. Ah, mais uma informação. Algumas pessoas, enquanto eu estou fazendo a live, praticam também simultaneamente aí nas casas, né? Nas suas casas. Então, eu vou... Aqui, a Maia ali, ó. Olha lá, a Maia, lá. Maia! Ah, Maia! Você veio! A Maia está aqui, passeando, tranquila, relaxada. Já, já eu vou usar você, viu, Maia? Já, já nós vamos mostrar para essa galera aí como que é obedecer comandos é legal, tá bom? Então, pessoal, para vocês que praticam enquanto eu mostro, pratica também, aproveita, abre a sala, enrola o tapete, coloca a mesa de lado, prepara petiscos, né? Então, eu uso... Hoje, eu estou usando rodelinhas de salsiche, tá bom? E eu gostaria que vocês, então, preparassem os petiscos. Eu sei que algumas pessoas já deixaram prontas para a aula de hoje. Parabéns! Muito bom! Mas eu vou dar mais um minutinho para vocês prepararem os petisquinhos do seu cachorro. Pode ser o ossinho mesmo, que ele está acostumado a comer, pode ser o bifinho canino, pode ser... Coisas que fiquem fáceis de você quebrar pedacinho pequenininho, tá bom? Quero dar aqui as minhas boas-vindas para a minha amiga Marine, lá da Espanha. Acabou de se conectar aqui. Oi, Marine! Quanto tempo, hein? Tudo bem? Feliz de te ver aqui de novo nessa live. Obrigado pela presença. Essa live a Marine já conhece, mas as pessoas que já conhecem também podem praticar, tá bom? É legal que é o momento de você recordar coisas que você viu ou aprender coisas que você ainda não tinha visto. Então, eu vou pedir uma... Vou pedir um favor para vocês que estão conectados aqui. Quem é a primeira vez que está assistindo essa live? Só levanta a mãozinha assim, ó. Põe uma mãozinha aí na tela para eu saber que você é a primeira vez que você está assistindo uma live. Beleza? Então, pessoal, essa aqui é a nossa segunda aula da mecânica dos comandos na metodologia Free Shaping, ou modelagem livre, tá bom? Bom, beleza, nós temos aqui uma pessoa já, a Feira é a primeira live, o Yuri é a primeira live. Legal, pessoal, vocês estão de parabéns. Eu quero que vocês vejam como que é legal a Aline também, a primeira live. Eu quero que vocês vejam como que é fácil. Se vocês tiverem calma, confiança, não quiserem tudo atropelado, tá? Porque no adestramento a gente tem que ter calma. Cada cachorro aprende em uma velocidade diferente, tá bom? Então, vocês vão ver como que é fácil fazer determinadas coisas, tá bom? O meu amigo Rico, lá de Bauru, São Paulo, tô de volta, meu amigo. Beleza, Rico, feliz demais de te ver aqui. Temos que terminar as nossas videoaulas, hein? Ah, não esqueci não, hein, Rico? Temos que agendar as nossas videoaulas. O Rico é um amigo meu de longa data já, e ele também é um aluno aí das aulas online, que é por videochamada. Tá bom, pessoal? Então, essa é mais uma ferramenta pra ajudar os donos que moram em outros estados do Brasil, as videoaulas. Beleza? Rico, firme e forte. Vamos que vamos. Vou pegar os petistos, então. Só um minuto. Voltei! Vocês acharam que eu tinha ido embora, né? Não fui, não. Então, pessoal, aqui, ó, estou usando rodelinhas de salsicha, tá? É... Rodelinhas de salsicha. Bem fininhas, cortadinhas bem fininhas, tá bom? Mesmo elas sendo cortadas fininhas, eu ainda corto mais um pedacinho e entrego assim pro cachorro, tá? O objetivo do petisco ser pequeno é o cachorro engolir rápido e pedir outro. Então, anota aí, petiscos tem que ser pequenos pro cachorro engolir rápido e pedir outro. Por quê? Porque quando o cachorro engole e pede outro, então eu repito o exercício novamente. Basicamente, nós vamos trabalhar em troca, tá? Então, o cachorro quer alguma coisa? Vai lá. Ó. Deixei ela doida. Eu não dei, tá? Eu só deixei ela sentir o cheiro. Ó. Vou deixar ela ligadinha em mim agora. Tá? Então, basicamente, o cachorro quer muito alguma coisa, primeiro ele tem que me dar algo. Se vocês conseguirem criar essa dinâmica na casa de vocês, vocês vão ter o cão de vocês na palma da mão. Tá? Então, a metodologia que eu utilizo no treinamento, ó, ela tá sentadinha aqui do meu lado, eu dei comidinha pra ela, pra ela entender que ela fez algo agradável, tá? Então, assim, ó, o que que é o momento da comida, o momento da alimentação? É o momento que o cachorro, ele está com fome, né? Então, ele quer matar a fome dele, ele quer saciar a fome dele, então você vai dar o prêmio pra ele da comida. Vocês estão perdendo momentos preciosos se vocês têm o costume de catar o potinho e colocar no chão, deixar o cachorro comer e sair de perto. Tá bom? Não façam isso. A partir de hoje, vocês que estão aqui pela primeira vez, a partir de hoje, muda a rotina aí na sua casa. Ao invés de pegar o pote de ração do cachorro e colocar no chão e deixar ele comer, pega o pote na sua mão e faz o cachorro te seguir, anda pela casa, vai pra um lado, vem pro outro, vai pra frente. Vai pra trás, tá? E sempre que o cachorro te segue, ele ganha um ou dois ou três ou quatro grãozinhos de ração na boca. Isso vai fazer o seu cachorro te... Te olhar os olhos do cachorro e isso é uma coisa importantíssima, tá? Isso vai ensinar pro cachorro te seguir, né? Te seguir aonde você vai, porque ele sabe que em troca de seguir você, ele vai ganhar um prêmio, tá bom? Então, muda a forma como você alimenta o seu cachorro. Tenha horários fixos pro seu cachorro jantar, né? Tomar café da manhã, almoçar e jantar, tá? Não deixe a comida pro cachorro comer o dia inteiro, a hora que ele quiser, a disposição. Não crie horários. E aí sim, antes dele se alimentar, você faz uma sessão de cinco minutinhos de obediência. Então, todo dia, você vai fazer cinco minutinhos de obediência apenas. Ah, Luíne, eu não tenho tempo todo dia pra treinar o cachorro. Tá, mas o teu cachorro come todo dia, não come? Então, três minutinhos. Senta, ganha. Senta, ganha. Me segue, ganha. Senta, ganha. Vem, ganha. Tá bom, chega. Tá bom, chega. Tá bom? É só isso que você precisa pra ter um cachorro adestrado na sua casa. Beleza? Então, quem tinha que chegar, chegou. Agora são exatamente 19 horas e 47 minutos. Vamos começar, então, o comando junto com a metodologia FreeShape, ok? Utilizando petiscos. Modelagem livre, seria a tradução do FreeShape. Modelagem livre. E eu vou mostrar pra vocês que legal que é fazer o cachorro andar junto. Primeira coisa que você deve saber. Pro cachorro andar junto, você tem que decidir um lado que você quer que ele ande. Você gosta que o cachorro ande do seu lado esquerdo? Você só vai dar prêmios pro cachorro do lado esquerdo. Você gosta que o seu cachorro ande do lado direito? Você só vai dar prêmios pro seu cachorro do lado direito. Olha ela sentadinha lá atrás, ó. Mas olha essa maia. Quer que eu chamo ela aqui, ó? Maia. Boa, garota. Muito bem. Então, assim, ó. Decida o lado que você quer que o seu cachorro ande. Primeira coisa é isso, tá bom? Vamos lá. Eu vou pegar, então, dois petisquinhos. Um em cada mão. E vou fazer um review da aula passada, que é o Seagull Leader, tá? Rapidamente, só pra vocês entenderem o que vai acontecer hoje. O Seagull Leader, pessoal... Vou tentar deixar o petisco aqui. Vamos ver se não vai cair. Por favor, não caia. Por favor, não caia. Se cair, não caia. Quietinho aí. Vamos lá. Então, pessoal, o Seagull Leader, o nome da brincadeira já diz. Siga o mestre. Eu tenho que fazer o meu cachorro seguir o meu corpo. E pra isso, eu vou andar aleatório. E toda vez que eu sentir que o cachorro veio até o meu lado, ele vai ganhar o prêmio dele. Isso vai motivar o cachorro a sempre querer fazer aquilo. Tá bom? Então, entendam que comidinha, petisco, é motivação, tá? É um estímulo positivo, assim, ao extremo. Tá bom? Então, por isso que a gente usa petiscos. Ah, muito bem. Então, vamos lá pro Seagull Leader. O Seagull Leader eu vou andar aleatório. E vou fazer o cachorro me seguir. Ó, é isso. Basicamente, é isso. E sempre que o cachorro me segue, ele pega um pedacinho do petisco que tá na minha mão. Tá? Ó, não precisa ficar chamando, chamando, chamando. Deixa o cachorro agir pela natureza dele. Tá? O que muitos donos precisam aprender é deixar o instinto do cachorro agir. Não fale tanto com o seu cachorro. Deixa o instinto dele agir. Aí... Eu entendo de estímulo positivo e negativo e instinto animal. Então, o que o cachorro quer nesse momento? Comer. Eu vou servir pra ele sempre que ele fizer algo que me agrada. Tá bom? E é isso que vocês devem fazer aí na casa de vocês. Continuamos o Seagull Leader. Ok. 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 Percebam que eu tô utilizando também o clicker. Né? Eu uso o clicker na boca. É uma forma de marcar um comportamento positivo. Muito bem. Muito bem. Ok, pessoal. Então, esse aqui foi o review da aula anterior, que é o Seagull Leader. Agora eu quero o quê, então? Eu quero o junto. Eu escolho o lado esquerdo. Tá? Eu escolho, então, que o cachorro ande do meu lado esquerdo. Por que do lado esquerdo? Porque é o lado padrão. É o lado universal. Então, em qualquer lugar do mundo, o cão adestrado estará à esquerda do condutor. Ah, Luinei, mas eu quero levar o meu cachorro do lado direito. Tudo bem. Leva o seu cachorro do lado direito. Não tem problema nenhum. Porém, saiba que o lado universal é o esquerdo. Tá ok? Vamos lá, menina? Tudo que eu for dar pra ela, então, agora, será do lado esquerdo. Carinho, afago, petisco. Então, eu vou andar e sempre que eu perceber que ela está próxima de mim, eu ofereço a minha esquerda e dou o prendo. Tá? Ando de novo, ofereço a minha esquerda e dou o prendo. A outra mão que está aqui boba, não está fazendo nada, faz um carinho bem legal, bem gostoso. Tá? Olha lá o rabo dela abanando. Tudo bem? Olha o rabo abanando. Isso quer dizer que o cachorro está sentindo prazer no exercício. Muito bem, menina. Junto. Junto. Quando ela encosta, então, na minha perna e ganha o prêmio e eu faço o carinho, eu aproveito pra falar a palavra junto. Tá bom? Não precisa gritar, não precisa falar igual sargento. Junto. Junto. Não. Aqui é brincadeira. É entrosa... É entrosamento. Tá? A gente está se entrosando, curtindo. Junto. Muito bem, menina. Junto. É claro, pessoal, que esse exercício funciona melhor se o cachorro estiver com fome. Tá bom? Lembra disso. Não adianta agora você pegar petisco, alguma coisa e vai treinar o comando com o cachorro se ele estiver de barriga cheia. Tá bom? Alguns cachorros que são esfomeados, que são esganados pra comer, eles até fazem. Tudo bem. É um caso à parte. Mas na maioria dos casos, o cachorro de barriga cheia, ele não vai querer comer o petisco. Então, você vai perder tempo. Tá? É interessante, então, você entender assim, ó. Crie horários fixos de alimentação. E antes de você servir o prêmio pro cachorro, que é a alimentação, você faz uma sessão de cinco minutinhos de obediência, tá bom demais. Alcança a gente, entrega o resto de comida pra lá e deixa o cachorro comendo uma boa. Ou faça até acabar a porção que tá no potinho. Tá jóia? Vamos lá, deixa eu pegar mais uns petiscos aqui. Muito bem. Agora eu enchi a minha mão de petisco, porque agora eu quero fazer um montão de comando junto. Tá bom? Eu vou tirar aqui um pouquinho os comentários, pra vocês prestarem bastante atenção na tela, que eu quero que vocês vejam bem como que eu entrego o petisquinho, como que eu faço o carinho. Não é um carinho muito efusivo, muito forte, porque eu não quero que o cachorro fique ativo. Eu quero que o cachorro fique calmo, fique tranquilo. E aí, enquanto vocês estão assistindo, coloca o dedinho aqui no coraçãozinho, aperta um monte, faz teteteteteteteteteteteteta, aperta um monte de coraçãozinho, coraçãozinho, coraçãozinho. Enquanto eu faço exercício também, clica aqui no aviãozinho e manda pros seus amigos que tem cachorro. Mostra pra eles como que é fácil ter o foco no cachorro. Ou seja, como é fácil ter os olhos do cachorro. Tá bom? Maiá. Tá vendo? Já servi o lado esquerdo pra ela O meu lado esquerdo A ideia É que tudo que ela quiser Com o passar do tempo Ela entra na posição Aqui na perna esquerda Tá bom? Muito bem, Maia Muito bem, Maia Junto, menina Junto? Ok, Maia Junto Junto Pessoal, isso aqui É um trabalho passo a passo Ok, Maia Junto Junto, menina Muito bem Isso aqui, pessoal É um trabalho passo a passo É um trabalho pra você fazer um pouquinho Todo dia Não é um trabalho pra você falar assim Ah, eu tenho que fazer uma hora todo dia Tá? O cachorro Quando você tá ensinando comandos pra ele Olha que foto bonita, ó Faz um print aí, pessoal Faz um print aí Então assim, ó quando você está ensinando coisas pro cachorro Você está fazendo o cachorro pensar, você está fazendo o cachorro de certa forma raciocinar o que você quer Então o que acontece aí? Acontece um desgaste emocional, um desgaste mental muito grande Se você ficar muito tempo fazendo obediência com o cachorro, a cabeça dele vai entrar em colapso, em parafuso E aí ele vai ter um cansaço mental muito grande Então se você ficar muito longos, faz assim, 5 minutinhos, 10 minutos, 15 minutos, tá bom? Mas não precisa ser, ah, eu tenho que tirar uma hora para fazer exercício no meu cachorro Não, curtinho, tá bom? Vou chamar ela no junto de novo, ela vai entrar aqui na minha perna Aí eu já vou fazer um giro para a direita, tá? Olha só, mayar, juntou Ok, junto Junto, vai, junto Isso, menina Ok Muito bem Juntou Muito bem Juntou Muito bem Junto, menina Good girl Sit Ok Isso é entrosar Isso é interação Isso aqui é amar o seu bicho Ensinar o seu bicho Tá bom? Ai, eu tenho... Eu nunca vou ver o seu bicho Enroio o tapete, estoura a cortina Mas eu amo ele Muito bem Ah, muito bem Muito bem Ok Ok A Maya, então, está fazendo esse exercício aqui O Seagull Na verdade, o Seagull Leader Que foi a aula passada Não foi com ela Não foi feito com ela Então, ela fez um Seagull Leader rapidamente Só para vocês conseguirem entender o que era o Seagull Leader, né? Mas ela ainda não tinha feito esse exercício O que isso quer dizer? Que ela pegou de primeira, tá? Isso é importantíssimo vocês levarem em consideração Existe uma raça mais inteligente do mundo? Sim, existe Existe uma raça que não aprende nada? Não Na verdade, hoje, depois de 19 anos de ser um cachorro Eu consegui entender o seguinte Que existe cães que obedecem muito rápido E existe cães que obedecem muito devagar, tá? O importante é você conseguir tirar do cachorro o foco E o sentimento de que ele vai ganhar algo em troca Olha só uma situação Se o seu cachorro, você pediu para ele sentar Ele não sentou Você falou, senta, ele não sentou Você falou, senta, ele não sentou De repente você falou assim Ah, tá bom, vai, não precisa sentar não Amanhã você senta Se você fez isso O seu cachorro aprendeu Que se ele for duro na queda Você desiste Tá bom? Outra situação O teu cachorro está latindo igual um maluco Aí você vai lá e faz carinho Não, bebê Não late A mamãe não gosta Fica quietinho Na cabeça do seu cachorro Ele está entendendo assim Muito bem Late que eu amo Vai, late bastante que eu estou adorando Isso, eu sou seu parceiro Então o que está acontecendo aí, gente? Você está dando um estímulo positivo Você está dando um estímulo positivo Num comportamento indevido O comportamento indevido Se ele for reforçado positivamente Ele tende a continuar ou aumentar Isso vocês precisam entender Se o cachorro está latindo igual um maluco O que eu vou fazer? Eu vou pegar na guia Dar uns dois ou três puxões firmes E vou falar Não, para, que isso? Para o cachorro olhar para mim E falar assim Uau, que isso? Meu dono ficou doido Nessa hora, então Você disse para o seu cachorro Negativamente Que você desaprova aquele comportamento E isso basicamente serve Para um monte de comportamentos indevidos na casa Eu estou sentado comendo E o meu cachorro está do lado Latindo igual um maluco Uu, uu, uu Aí eu vou lá e dar uma comidinha Para ele ficar quieto Torra, fica quieto Cala a boca O cachorro não vai ficar quieto Ele vai começar a latir cada vez mais e mais alto Porque ele sabe que latindo ele ganha o prêmio Então, se eu quero que o meu cachorro pare Eu vou ficar bravo com ele Vou levantar, vou pegar na colheira Dar um chacoalhão Vou colocar a guia Dar uns dois ou três puxões firmes Vou pegar ele Colocar lá no cercadinho dele Sabe? Eu vou tomar alguma atitude negativa Para que o cachorro pense assim Meu, a hora que eu latir de novo Vai acontecer isso O cachorro vai aparecer ela também Que está bonita lá Nossa, ela está muito estressada, gente Olha, olha que dó O cachorro está aqui Hospedada Durante um período Para ser adestrada E ela está sofrendo demais Olha só como que é ruim Ficar na casa do adestrador Olha Ah, e o meu cachorro vai ser maltratado O meu cachorro vai sofrer O meu cachorro vai Ficar muito triste Ok, pessoal Então prestem atenção No que o seu cachorro está falando para você Se ele está muito exaltado Você chega do trabalho Se o seu cachorro está pulando Ele latindo igual doido Se você conversar com ele nessa hora Ele vai entender Que ele precisa estar Com esse estado emocional Toda vez que ele te ver Porque senão ele não vai ser Reparado Então a ideia é Cheguei em casa Meu cachorro está maluco Sai Vai para lá Dá licença Sai daqui O cachorro tem que olhar para mim E falar assim Nossa, credo Que isso Aí a hora que ele abaixar o drive dele Drive é Ansiedade É energia Então quando essa energia Essa ansiedade Esse drive estiver equilibrado Aí sim eu vou interagir com o meu cachorro Então pessoal As lives De terça e quinta Sessão nove e trinta Vocês aprendem bastante Coisa legal para aplicar No dia a dia Com o cachorrinho de vocês E é exatamente isso Que eu adoro É poder compartilhar O que eu sei E melhor ainda É ver a coisa acontecer Então eu peço para vocês Inclusive eu lanço um desafio Quem aceita? Faz o exercício aí na sua casa Com o seu cachorro E filma Depois você vai postar E me marcar Eu quero conhecer o seu cachorro Eu quero saber quem é você Eu quero saber de que cidade Que você está falando Da onde que você está me vendo E aí sim Eu vou interagir com você Eu vou falar Nossa que legal Pega assim Faz assim Diferente Faz assim Assado e tal Que você vai ter uma resposta melhor E blá 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 Então Eu gosto muito de ver esse material Para poder opinar Para poder falar Pô você está no caminho Está fazendo certo Continua Esse é o problema Esse problema Que o seu cachorro Está fazendo com você Muitos donos Acontecem também Isso é normal Ou não é Ah de repente O colar está no lugar errado Você está segurando Errada a guia Então são esses toquezinhos Que eu estou aqui Aproveita Eu estou aqui Eu tenho essa cara de louco Essa barba estranha Mas eu sou do bem Eu quero te ensinar Eu quero te ajudar E a única coisa Que eu peço em troca É Aviso seus amigos Que esse canal existe Só isso Manda esse link Para uns dois ou três amigos Que a gente ainda tem mais Meia hora de live Vamos fazer mais um pouco De sigo líder Aqui De junto para vocês Quem está chegando agora Deixa eu soltar aqui De novo os comentários Tá pessoal Então assim Convidem os amigos Tem os posts Que eu faço Falando Da terça Da quinta Das lives Tem os posts Que eu faço Com as fotos Dos alunos E tal Interaja Vai lá Marca um amigo Sabe Mostra para as pessoas Que esse espaço existe É a única coisa Que eu peço para vocês Beleza E vamos lá Maia Já cansou? Você já cansou? Muito bem Cadê a batinha? Ah coisa linda Ah coisa linda Muito bem É Tira da cabeça Você que está chegando agora Muito boa noite Obrigado demais Nós temos meia hora De live ainda Você está chegando Na hora certa Tá bom? Fica aí Pô Pera aí Travou Acho que voltou Acho que voltou Vamos lá Pessoal que está se conectando agora Seja muito bem-vindo A esse espaço Esse espaço aqui Eu espero que vocês façam Desse espaço aqui A casa de vocês Que vocês façam Esse perfil aqui Uma fonte de pesquisa Tá bom? Eu gosto muito De compartilhar informações Então vocês estão tendo aqui Quem está chegando aqui Que é a primeira vez Que está aqui nessa live Fala pra mim Quem é a primeira vez? Levanta a mãozinha aí Eu só quero ver uma mãozinha Pra saber que é a primeira live Então vocês que estão chegando agora Nesta live Saibam que esta é o segundo episódio Da mecânica dos comandos Tá bom? Então na live passada De quinta-feira Nós fizemos o Seagull Leader Utilizando a metodologia Do Free Shaping Que significa modelagem livre Tá bom? O que é Free Shaping? Luinei Free Shaping é aquela técnica Da comidinha Que vocês já conhecem Só não sabiam o nome Né? Então o que acontece? Hoje eu estou ensinando Aqui pra vocês Tudo mastigadinho Mastigadinho É só pegar e fazer Se vocês fizerem Exatamente como eu faço aqui A probabilidade de funcionar Na sua casa É muito alta Tá joia? Entendam que isso aqui É realmente um curso Que eu estou passando pra vocês Tá bom? E com muito prazer Tá bom? E melhor ainda Do que ensinar vocês É ver acontecer Então pessoal Depois que acabar essa live Amanhã Pega o cachorrinho de vocês Pra treinar Faça os exercícios E filmem Filmem, postem E me marquem Eu vou ficar muito contente De ver isso Tá bom? Maia Bora lá? Bora lá pra mais uma sessão? O pessoal está conectando ali agora Eles querem ver Como que faz o junto sem guia Vamos mostrar pra eles? Vamos mostrar pra eles? Hã? Muito bem Você que está chegando agora então E não pegou o começo da live Vai aqui agora Um repeteco Um repeteco De como fazer o cachorro andar Do seu lado Juntinho Depois A sequência desse exercício É só colocar a guia no cachorro E continuar o exercício Do mesmo jeito Tá bom? Por que que a gente está fazendo aqui sem guia? Porque eu estou num lugar Que é controlado Eu estou na área da minha casa Ali tem um portão Né? Então eu sei que Ela não tem um espaço aberto Que ela pode sair correndo E me abandonar Tá bom? Quando eu estiver num espaço público Que eu estiver na rua Que eu estiver num parque Ou em algum lugar Numa praça Aí eu vou estar com a guia Tá bom? Então é importantíssimo Vocês entenderem Que eu estou fazendo esse exercício aqui Sem guia Porque eu estou num espaço controlado Tá jóia? Bom pessoal Só uma coisa Eu fico uma semana fora de casa Quando eu chego Meu cachorro não deixa ninguém encostar Em por um determinado tempo Ele não morde Mas rosa Ele está fazendo a sua segurança Tá? Lourdes Ele está mostrando para as pessoas Que você é dele E daí ele faz Essa defesa sua Para tentar fazer as pessoas Não se aproximarem Mas dúvidas como essa Perguntas como essa Informações Saíram Eu vou ficar ouvindo Eu vou ficar falando Uma questão de comportamento Ele está mordendo as pessoas Existe o grupo O grupo do WhatsApp O grupo do WhatsApp funciona assim Você paga R$25 Válido por 30 dias Então você paga R$25 Gente R$25 R$25 é menos que uma pizza Tá bom? Então assim ó Nossa R$25 Mas é por 30 dias Você vai ficar 30 dias lá Falando sobre cachorro Comportamento Você vai expor suas dúvidas E a gente vai te orientar Por que eu falo a gente? Porque sou eu E um monte de gente Também Que já passaram pelos problemas Que vocês estão passando Ah o meu cachorro puxa no passeio Tem vídeos lá Ah o meu cachorro foge Quando abre o portão Tem vídeos lá Que eu coloco exclusivo No grupo de apoio E orientação do WhatsApp Tá bom? Tudo por apenas R$25 Então quando acabar essa live Daqui a pouquinho Me chame inbox Se você quiser fazer parte desse grupo Esse grupo começou com 4 pessoas E hoje nós somos mais de 40 pessoas Do Brasil inteiro É um grupo bacana Onde todo mundo se ajuda Nós temos lá profissionais fantásticos também Amigos de outros estados Que já estão na prática Praticando os cachorros E colocando as técnicas deles E estão colhendo os frutos Então é um espaço legal Para você estar também Se você gosta do seu cachorro E quer aprender coisas bacanas O grupo de apoio do WhatsApp É o canal Beleza? Pessoal Toda terça e quinta Tem esse encontro Às 19h30 Hoje é a segunda Hoje é o segundo episódio Da série A mecânica dos comandos Aproveitem Tem gente que toma nota de tudo Anota tudo Que eu falo Tá? É como se fosse uma apostila mesmo Então anotem Marca bem grande Na parte da geladeira Terça e quinta 19h30 Em ponto Começa a nossa aula No máximo 19h35 Tá? Não perca Porque vocês vão gostar Bastante do conteúdo E se vocês aplicarem Eu tenho certeza Que vai funcionar E eu falo bastante mesmo Porque eu tenho que transmitir Bastante informação Tá bom? Eu falo mesmo Maio Bora lá? Bora lá mostrar pra galera Como faz o junto Então Você que tá conectando agora Olha lá O meu dog no passeio Hora que encontra Outra pessoa E esta pessoa Vai embora O meu dog Me abandona E vai Atrás da outra pessoa Isso pode acontecer mesmo Então Dica Pra você Seja um astro Do seu cachorro Mostra pro seu cachorro Que você tem mais vigor Alegria E brincadeira Do que outras pessoas Tá bom? O que isso quer dizer? É a Maia dormiu Sim, ela deitou aqui no chão E apagou É isso que eu gosto De falar pros donos Cansaço mental Depois de uma sessão De obediência Mini O cachorro Ele começa a cansar Mentalmente Então mais uma dica pros donos Seu cachorro amanheceu Ligado no 220 10, 15, 20 minutos De obediência Seu cachorro vai procurar Um canto Amar uma água E relaxar Porque ele precisa Desligar o cérebro Tá bom? Dicas Dicas Tem muitas dicas Aqui no meu canal Me siga Se você que tá aí Assistindo Não me segue Siga Que você vai gostar Você não vai se arrepender Tá bom? Vamos lá garota Ó Já tô entregando Lá do esquerdo Pra ela Por que que eu estou Entregando o lado esquerdo Então? Porque é o lado esquerdo Que eu quero que ela entenda Que ela deve ficar Pra ganhar prêmios Muito bem Maia Deixa eu deixar o potinho Aqui Que agora eu preciso Dar a mão livre Pra fazer aquele carinho No comando Junto 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 Maia Então eu vou virar Pra esquerda Vou virar Pra direita Maia Muito bem Junto Vou virar Pra esquerda Novamente Isso Junto Eu posso Dar corridinhas Nessa hora Paro Então eu tenho O olho do cachorro Em mim Por que que eu tenho O olho do cachorro Em mim? Porque eu tenho O que ele quer Na minha mão É uma troca Se ele quer isso Ele vai me dar aquilo Se ele não sentar Não me seguir Nem nada Ele não ganha O que ele quer Então tem que ser Uma troca Pessoal O animal Ele é um ser Oportunista O que que isso quer dizer? Que ele vai tentar Fazer algo Pra ter uma resposta Se ele fizer algo E a resposta For positiva Ele aprendeu o caminho Opa Fazendo isso Eu ganho isso Se ele fizer algo E a resposta For negativa Ele vai parar De fazer isso E se preocupar De outra forma Então o que que eu estou Fazendo aqui Eu estou criando O oportunismo Na cabeça dela De ganhar um prêmio Mas antes Eu quero que ela Me dê algo Simples Basicamente isso E o adestramento É isso Junto menina Junto Ae Junto Ok 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 Linda Linda Muito bem Então pessoal Isso é o junto A posição do junto Deixa eu fazer de lado Aqui Pra vocês prestarem Bem atenção Vou desativar Os comentários de novo Que agora Eu vou mostrar A posição do junto De lado Pra vocês entenderem Muito bem A posição do cachorro Deve ficar Ok Então a posição Que o cachorro Deve ficar Quando estiver No junto É isso aqui É paralelo Ao seu corpo Aqui já está Errado Então o que que eu faço Eu coloco Ela na posição Novamente Paralelo Ao meu corpo Aqui eu dei o prêmio Então percebam Que é pé com pé Tá pessoal Bem melhor Ó Muito bem Maia Ó É sempre isso aqui Ó Lateral do corpo Tá É aqui que eu vou dar O prêmio pra ela Muito bem Maia Aí eu ando E eu estou sempre Com ela na minha lateral Tá Muito bem Ó Tá É isso aqui Ó Isso é o junto Não é ela lá na frente Me puxando É ela do meu lado E aqui eu dobrei E reforço a palavra junto Junto Muito bem Junto Isso Muito bem Maia Good Boa Maia Yeah Ó Sem nada na mão agora Tá Não tinha nada na minha mão Muito bem Maia Junto Yeah Good 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 Girl Oh yeah Sem nada na mão Tá Yeah Good Gostava Pessoal que esteve comigo até agora Desboi 20 horas e 15 minutos Espero que vocês tenham gostado dessa live de hoje O comando Junto Pratiquem Todo dia um pouquinho Cinco minutinhos Tá de bom tamanho Não precisa estender Claro Você vai fazer uma sessão Bem grande de adestramento 15, 20 minutos 30 minutos Quando o seu cachorro estiver bem elétrico Tá Do contrário Faz só lá um Junto Senta Deita Fique Vem Junto Senta Deita Fique Vem Que está de bom tamanho Tá bom Deixa eu ver o que o Rafael falou aqui Eu assisti a sua aula passada E meu passeio com o meu cachorro Já melhorou demais Obrigado pelo conteúdo Obrigado Rafael O que está escrito aí? Não está aparecendo Não está mais perto Um de cada vez Espera lá O que está escrito aqui? Lainei Adestradag Guilhaine O adestrador mais top do Brasil Beijo Esse aqui é o futuro Esse é o meu garoto 10 anos E ele já adestra Ele já adestra o cachorro Não é verdade? Tem os vídeos dele adestrando o cachorro já Esse vai ser o futuro É filhão Obrigado Tchau gente Pessoal Muito obrigado então Pela participação de hoje Fico feliz demais De ter vocês aqui Quinta-feira Às 19h30 Temos outro encontro A live já está acabando E ainda tem pessoas Se conectando Obrigado demais Pela participação Eu espero Quinta-feira Encontrar todos vocês Em Na quinta Deu uma travadinha Deixa eu voltar o raciocínio Quinta-feira então Tem o comando Sentar Na metodologia De Free Shaping Ou modelagem livre Da forma como vocês quiserem Tá bom? Pessoal Eu tô vendo algumas perguntas Aqui eu não consigo responder Tudo agora Porque Por questão de dinâmica Raciocínio Senão eu perco o raciocínio aqui Mas eu vou pedir pra vocês Que estão fazendo perguntas Façam a pergunta Inbox Tá? Me chama ali no direct Ali Me faça a pergunta Eu vou te responder Mas já a questão de perguntas Tem pessoal que tá se conectando agora Existe o grupo de apoio do WhatsApp O grupo de apoio do WhatsApp Está ali pra você aprender coisas novas Ou tirar dúvidas Ou melhorar o comportamento do seu cachorro É apenas R$25 Por 30 dias Dentro do grupo Junto com a gente Começamos com 3, 4 pessoas Hoje nós somos mais de 40 pessoas Do Brasil inteiro Eu espero demais Ter a presença de vocês Que esteve nessa live aqui Lá no grupo de apoio do WhatsApp Beleza pessoal? Convidem os amigos O Telo aqui O Telo tá me perguntando O Bacê é uma boa raça para adestrar? Claro! Claro! Qualquer cachorro é adestrável A diferença é que uns aprendem muito rápido E outros aprendem um pouco devagar O treinador O proprietário O profissional Que vai lidar com esse animal Tem que saber disso Tem que saber ler o cachorro E saber aplicar a técnica correta E entender Que eles aprendem Ou muito rápido Muito rápido Ou eles aprendem mais devagar Mas no final Todos aprendem Tá bom? A Luana tá perguntando Quanto você cobraria Para adestrar a minha cachorra? Luana Te respondo o inbox Pode ser? Pergunta lá Que daí eu já te respondo Pessoal Muito obrigado Quinta-feira tem mais Comando Senta Quem ensinou o seu cachorrinho a sentar? Quinta-feira Beleza? E já lembrando Que esta aula Foi a segunda Da série A mecânica dos comandos Ainda tem muita coisa boa Para acontecer Tem o comando Senta Tem o comando Fica Tem o comando Deita Tem o comando Fica no data E tem o comando Aqui E entre todos esses Vídeos que a gente ainda vai fazer Aula Existem as dicas E os truquezinhos Que eu vou passando Aleatório Então Não percam E convidem amigos Obrigado Eu quero fazer um print screen Para postar Vamos ver se eu consigo Um, dois, três E Consegui Eu quero postar E eu gostaria que todos vocês Que tiveram presentes aqui comigo Vai lá e diz O que você achou Ah, foi legal? Ah, foi bacana Tinha coisas que ele falou Que eu já sabia Pô, foi bacana Aprendi bastante coisa Ou melhor ainda Pô, vou praticar Valeu E aí Como você achou